Olha, minha rapaziada, esse vídeo é em tom de brincadeira, falando que os centroavantes, eles têm superpoderes, que eles são heróis, mas no final das contas, tem um fundo de verdade aí também, pelo menos o que eu acredito. E como eu tirei esse tema de vídeo? Eu tirei esse tema de vídeo vendo a sessão de autógrafos que rolou na Arena da Baixada, né? A gente teve os ídolos Cleberson e Alessandro, campeões brasileiros em 2001, participando do evento ali, concedendo os autógrafos, mas a gente também teve Pabllo e Mastriani e deu pra ver o carinho da garotada, porque eu acho que tem isso, né? Eu acho que conforme você vai crescendo, conforme você vai amadurecendo também em sua visão de jogo, de alguma forma eu acho que você vai perdendo um pouco dessa romantização do jogo. Mas eu acho que quando você ainda é criança, quando você ainda é moleque, você vê os caras ali como super-heróis, jogadores que têm ali o superpoder de te deixar feliz, basicamente, né? Um gol te deixa feliz e o torcedor se identifica mais. Mas, enfim, Mastriani e Pabllo hoje dá pra dizer que são dois dos principais homens gols do Atlético. Da onde o Atlético tira os gols dele, né? Hoje eu acho que são, assim, óbvio, você tem o Eric, você tem o Christian, mas acho que hoje são os dois principais responsáveis por isso. Eu considero uma boa disputa de ataque, se você for parar pra pensar. Poucos times no futebol brasileiro têm um reserva do nível do Pabllo. Eu acho que a gente está vendo um futebol brasileiro com um nível muito alto de atacantes. Pelo menos 10 atacantes de Série A têm... 10 times de Série A têm um grande atacante, ou 10 atacantes da Série A titulares têm um nível muito bom. Mas você tem um reserva do nível do Pabllo ali, eu já acho que é um privilégio. E eu quero falar sobre esses superpoderes, né? Porque a gente está também vendo o Mastriani mostrando outra versão. A gente está vendo uma fase muito artilheira do Pabllo, porque na teoria era o Pabllo, o cara que saia da área, que construiu o Mastriani, o artilheirão. E a gente, nesses dois primeiros jogos, viu o papel sendo invertido. Acho que os dois vão ser importantíssimos ao longo da temporada. E entra naquela questão, né? Você não pode ter só 11 titulares. Você precisa de muito elenco dando respostas o tempo inteiro para que você tenha brigas condizentes ao objetivo do Atlético na temporada. Que, se Deus quiser, são as brigas por título, né? O Atlético também não quer ficar pelo caminho brigando só por vagas e tudo mais. Mas acho que o Atlético tem que mirar título. Acho que o Atlético, independente do que os outros falam, tem que mirar a parte mais alta da tabela, porque considero que é uma briga mais legal, né? Uma briga mais divertida, enfim. Vamos falar sobre esses superpoderes. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas. Usar... Vou até deixar aqui, cara. Ó. Cupom da KTO. Três pontos. Ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Para te estimular lá na KTO, que a RQ está na tela, e se inscrever usando o cupom aqui do canal, beleza? Superpoderes. Está muito ligado ao gol. Gol. Está muito ligado ao fato do Atlético criar. E eu acho que esse é o primeiro ponto a se falar. Uma teoria que eu tenho desde o começo do ano. Que, se você quiser, você pode incluir até o Diório. Que os centroavantes do Atlético, de alguma maneira, são centroavantes que, naturalmente, vão ser muito servidos. Naturalmente, vão ter pelo menos uma chance ali por jogo para botar a bola dentro do gol. E a gente está vendo constantemente os centroavantes marcando, né? Contra o Operário foi o Pablo. Contra o Londrina foi o Pablo. E também foi o Mastriani. A gente teve contra o São Joséense o próprio Diório, marcando gols. Aí contra o Coxa, o Mastriani. Contra o Cascavel, o Pablo. Porque é um time que tem um processo muito bem definido, até nos seus piores momentos. Que é o processo de sair do tiro de meta até o gol adversário. A partir de toque de bola. De boas quebras de linha. De utilização da faixa central, da faixa lateral. Então, o Atlético, ele tem um time muito criativo. Um time muito criativo. Que, às vezes, até mesmo quando o coletivo não funciona, esse time, ele acaba se sobressaindo. Esse time acaba falando mais alto. E eu não tenho problema nenhum de dizer isso. Porque eu acho que é um Atlético que mostra isso com os números. É um Atlético que sempre finalizou mais que seus adversários em 2024. E em 2023, a gente sabe que foi um dos times que mais criou no Campeonato Brasileiro. Então, de alguma maneira, pra pensar nessa questão do gol, você precisa... A bola tá chegando? Tá. No final das contas, a bola sempre chegou. Só que aí eu acho que você tem um Pablo mais Robin do que Batman. Eu, talvez, um maestrano e mais Batman do que Robin. Que é no sentido de um Pablo mais coletivo. Que é no sentido de um Pablo com mais capacidade de... Mais capacidade técnica, mais capacidade pra baixar, pra construir. O Pablo, em nenhum momento, se sente desconfortável Quando ele vira essa peça que tem mais flutuação. Que, pô, vem e pega essa bola no pé dos volantes. Que recebe essa bola entre linha, no espaço mais curto. Até pela formação de jogador que o Pablo teve. O Pablo é um jogador extremamente versátil. O Pablo é um jogador que já foi ponta direita, ponta esquerda, meia, atacante. Tá lateral direito no início da carreira, né? Então, assim, é um Pablo que eu acho que te oferece muitas possibilidades. O Osório queria até usar ele de meia. Eu acho que, em algum momento, o Pablo indicou essa mudança de posição mesmo. Mas o Pablo, ele é meio Fênix, né, cara? Assim, você pode... Tá olhando pra um Pablo que parece que não vai. Mas, daqui a pouco, ele tá indo de volta. E tá marcando seus gols. E entra numa das listas mais importantes da história do clube. Que é um dos maiores artilheiros da história do Atlético. Então, assim, o Pablo, ele vai se transformando. Ele vai ganhando corpo. Ele vai, porra, ganhando moral ali conforme a temporada vai passando. E você tem, pelo menos, um grande momento do Pablo ao longo do ano. Eu nunca acredito que esse momento atual seja um grande momento. Acho que o grande momento ainda vai chegar. Mas, assim, desde que voltou em 22, teve um grande momento. Em 23, teve um grande momento. Pós-lesão do Vitor Roque, o Pablo marcava gol todo jogo, velho. Então, assim, é mais ou menos o papel que o Pablo tem hoje, né? Você tem um atacante principal, mas você pode contar com o Pablo. E o Pablo acaba te dando respostas. E o Maestriani, cara, não se sente tão confortável pra construir. Acho que é um atacante de área. Acho que a gente tem que olhar pro Maestriani como esse finalizador mesmo. Até porque fala mais alto, assim. É a característica de jogo do Maestri que acaba gritando mais. Que acaba sendo mais forte mesmo. Não tem problema nenhum em falar isso. Acho que o próprio Maestriani sabe a capacidade que ele tem de finalizar. Acho que o próprio Maestriani sabe a capacidade que ele tem onde botar a bola dentro do gol. Acho que a gente tem esse plus. Quer ver esse lado do jogo do Maestriani crescendo. Quer ver esse lado do jogo do Maestriani falando mais alto. Ele participando mais do jogo. Ele criando jogadas. Mas é esse cara de preenchimento de área, né? Acho que o superpoder do Maestriani tá muito mais ligado à grande área, a chutar ao gol. Acho que a gente ainda vai ver isso também evoluindo, tá? Acho que conforme o tempo for passando, é natural que a gente veja o Maestriani mais influente nessa questão das finalizações. Acho muito importante a gente levar em consideração que o Atlético perdeu três meses, né? A gente tá no dia 23 de março. Eu não sei nem que dia o Osório foi demitido. Mas assim, dá pra dizer que a temporada do Atlético tem 20 dias. Dá pra dizer que tudo que aconteceu antes, não sei se tem algo pra se salvar. Então, tanto o Pabllo quanto o Maestriani, eu acho que a tendência crescer é ser como todos os outros jogadores do elenco. Acho que a gente tá vivendo um momento muito mais de afirmação e desse elenco se concretizando, se afirmando que qualquer coisa. Então, assim, é importante a gente destacar que a gente, não vou nem falar que tem uma concorrência, mas a gente tem duas opções, boas opções pra cabeça ali da centroavância, né? E que o Pabllo e o Maestriani continuem sendo, esse Batman e Robin continuem mostrando seus superpoderes, que nada mais é do que gols. Eles podem fazer outras coisas incríveis, mas nada mais é do que gols. Valeu, rapaziada, tamo junto, é nóis, tchau, tchau.